Olá, leitor e leitura do Portal da Holanda, eu sou Humberto Amorim e a partir de agora O Hora H está no ar e esse programa é um programa totalmente voltado para você, os seus interesses Aqui existe toda uma equipe trabalhando para levar a você as últimas notícias, o resumo das últimas notícias do dia E nós contamos com a sua companhia a partir de agora Eu quero iniciar o programa fazendo um apelo muito importante a todos os leitores e leitoras É o seguinte, é crítico, mas é crítico mesmo o estoque de sangue do Emoan Vou repetir, o estoque de sangue do Emoan está em baixa e eu estou fazendo esse apelo a todos vocês Vocês que podem doar sangue, pessoas que tem saúde, pessoas que são maiores de idade Por favor, dirijam-se ao Emoan porque o negócio, a situação não está nada boa em termos do estoque de sangue lá no Emoan Minha gente, nós tivemos um convidado do Emoan aqui e ele deixou muito claro o seguinte Que não há substituto para o sangue, não existe substituto para o sangue Então doar é a única solução para resolver a necessidade, a demanda de sangue aqui na cidade de Manaus E não só para Manaus, mas também para pacientes que chegam aqui no interior Eu estou fazendo esse apelo humanitário a todos vocês Para que vocês possam ajudar ao Emoan a aumentar o estoque de sangue Dá uma informação importante, olha, lá no banco de dados do Emoan Eles têm 376.301 doadores aptos, aptos cadastrados Mas somente 3% desse universo doa com frequência Vamos mudar esse quadro, gente Vamos mudar esse quadro, tá bem? Dirijam-se amanhã de manhã ao Emoan Fica ali ao lado da Arena da Amazônia Vocês, naquela rua, na esquina da Arena da Amazônia Ao lado, ao lado do Centro de Convenções Vasco Vasco Bem na frente, não tem como errar, gente Está a Fundação Emoan E eles estão esperando vocês Para que vocês possam estender Estender o ato de solidariedade humana Um ato muito importante para salvar vidas Cada pessoa que salva, que doa uma bolsa Está salvando quatro vidas Você está vendo como é importante isso? Então, por favor, apareçam lá no Emoan Amanhã e todos os dias da semana Vamos resolver esse problema crítico de estoque de sangue no Emoan Vamos acompanhar umas imagens muito interessantes Que nós escolhemos para todos vocês Um abraço! Um abraço! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto